E é assim que você faz para deletar Instagram. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do Instagram no seu dispositivo. Já estou aqui com o meu aplicativo aberto na tela inicial. E nessa tela inicial, agora, o que eu vou fazer é selecionar aqui a minha foto de perfil do lado direito na parte de baixo da tela. Então, eu selecionei a minha foto de perfil, o meu perfil foi aberto. Com o meu perfil aberto agora, eu clico sobre os três tracinhos aqui do lado direito na parte de cima da tela. Então, eu selecionei os menus três tracinhos, né? Abriu aqui o menu configurações e atividade. Agora, eu vou clicar aqui sobre central de contas. Então, aqui, eu vou selecionar a opção central de contas. Ela foi aqui aberta na minha tela. E agora, aqui, eu vou rolar um pouquinho para clicar sobre a opção dados pessoais. Então, eu selecionei dados pessoais. Vai abrir aí essa nova tela, onde eu vou clicar aqui na última opção. Então, eu selecionei a última opção. Agora, aqui nessa nova página, eu cliquei em desativação ou exclusão. Então, eu selecionei aí desativação e exclusão. E agora, aqui, eu vou clicar sobre a conta do Instagram que eu quero excluir. Selecionei aqui. Agora, eu vou marcar a opção excluir conta e clicar em continuar. Agora, aqui na tela seguinte, ele te pede aí para informar o motivo pelo qual você quer excluir sua conta. Eu vou clicar aqui em outra coisa. E vou clicar em continuar agora na parte de baixo. Cliquei aqui em continuar. Venho aqui já para a tela final. Nessa tela final, aí, o último passo para você confirmar a exclusão da sua conta é digitar aqui a sua senha. Então, você vai digitar aí a senha da sua conta do Instagram e clicar aqui em continuar. Lembrando aí que ao clicar em continuar, né? Você vai estar excluindo a sua conta e essa exclusão, ela é permanente. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui em começar aqui.